Beleza galera, pessoas, pessoas, gente, queixou o Papa Carrega, tem que ir até periquito, pirarucu, pi... Eita, mas que ousadia essas rádio, mano, essas rádio, mano, rádio, ó, isso, pirarucu, pirarucu, aqui é o Blue Jack do canal 2 em Terra dos Jogos E hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo da nossa série, de uma rapidinha, no caso, agora eu estou trazendo basicamente o último jogo da nossa série Opa, não é aqui não, é em cima, então é mais fácil vir por aqui Basicamente o último vídeo, eu não sei se eu vou conseguir trazer o GTA V, não sei se meu PC vai rodar, né, quem sabe, quem sabe ele rode, quem sabe ele não rode Então vai ficar nas mãos do destino Eu tenho o GTA V pra Playstation 3, porém, é, eu não tenho placa de captura, então não adianta de nada, né Então, ai minha nossa cenoura, pra onde que eu tenho que ir? Meu Deus, pelo menos nesse aqui eu consigo nadar, né Não é que nem nos outros que você cai na água, você morre, tá ligado, morre, velho Minha nossa, mas já começa, já começa assim, mano, meu Deus do céu Olha, tem como você fazer uma parada aqui, velho Antes, antes de você ser demitido, tem como você pegar várias balas aqui, mano, ó Você vem aqui, você pega o carro, eles vão estar aqui em torno aqui do quartel, né 70 passar por cima de todos, 70, tá ligado, 70, ó, beleza Consegui Assim é o jeito mais fácil, tem como você fazer atirando também, só que aí eles vão te matar, né Nossa, eles estavam todos juntinhos ali, mano, podia ter passado por cima, mano Deixou só um, velho, uma coisa só Aí vão, eles estão vivos e atiram em mim Olha aí, ó, 210 balas já, velho Mas vamos lá, será que tem mais algum desses guardinhas aqui, mano? Eu quero passar por cima É, acabou, beleza Agora vamos vir aqui salvar, né, cara Que é importante Ai, eita porra, ei Ei, ah, 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 entra, não Poderia ter encostado de carro ali, velho Eu vacilei demais, velho Agora tem que dar load e começar tudo de novo Minha nossa cenoura, viu Tá porra do... Salvei, os policiais vão sumir Tem como vocês pegarem mais lá, né Acho que isso daqui já é o suficiente, mano Mas vamos começar as missões, que isso aqui importa Já gastamos... Meu Deus do céu Já gastamos muito tempo pegando bala As missões são as seguintes Ah, é dentro do quartel, idiota Ah, meu Deus do céu Street Fighter Eita, poxa Tomei um tiro ali, viu Uh, uh Cleaning house Vamos lá Vamos lá O que eu tenho que hacer? Vamos ver Mapa Mapa Nossa cidade é desse também Existe Ah, mano Ah Vou pegar meu Street Fighter e ir embora Tem como ir embora por aqui? Ah, mas é claro que tem Abre, abre Meu Deus Mas vamos lá Onde é que eu tenho que ir? Ainda bem que é bem aqui do lado, né, mano Não me diga que era só fazer isso Você pegava o caminhão, vinha aqui do lado e ganhava 500 dólares Porque é desse jeito, geralmente, que acontece Tem que matar esses caras aqui Ah Pronto, resolvido o problema, moleque Os carros na rua ainda passam por cima ainda Tem que entrar aqui? Tem, né Igualzinho no GTA Sanandas, mano Pendejo Isso lembra God Hand, velho Pendejo Sai, cara Oxi, sai Opa, eu quero esse carito Meu Deus O cara voa só de triscar na moto, mano Tá maduro, é? Olha o policial vai me pegar aqui Como assim? Como assim? O cara morreu, velho E eu fui preso Meu Deus do céu Eu tenho zero reais, mano Mas eu Mas mesmo assim eu quero Eu limpar com a bunda Meu Deus do céu O cara me jogou, tá ligado? Pá, vamos lá de novo Tentar fazer essa missão do demônio de novo, né? Ah não, para Seu máquina do diabo Por acaso eu estou maduro Pode vir me comer, então Vamos lá que agora vai dar certo essa bagagem Vamos lá que essa missão agora vai Agora vai, agora vai Cadê? Sai da frente que eu tirado no meio Ai minha nossa Ai minha nossa Ai porque eu estou sentindo que eu vou falhar essa missão Porque o policial vai me pegar Ou então vai me matar Por que eu estou sentindo isso? E por que só tem uns caminhão, velho Do Bob Esponja Descaro aqui, me dá Vai rápido, 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 rápido O policial está vindo O policial está vindo Meu Deus do céu, mano Não é possível não, velho Não é possível não, velho Eu tenho que chegar lá antes que meu carro exploda Não Não, ele está quase explodindo, coitado Ah, eu tinha que virar aqui Aqui Está pegando fogo Corri Essa porra aqui, seu otário Mano, eu tenho que virar Cadê a rua para eu virar aqui, mano? O que eu não acho essa carniça, essa porqueira 5 estrelas, fudeu Sai Cadê? Cadê? Mano, está rápido demais Cadê a rua? Não é essa Está rápido Está rápido Ai, está rápido Vamos lá fazer outra versão, mano Vamos lá Eita, puxa Eita Bora, abre-se Abre 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 Vamos lá Só sei que de noite eu não consigo enxergar nada Minha nossa Senhora Eu não enxergo nada de noite aqui Calma aí, tem que vir aqui, ó Ó, 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 ó Aí já tem as manhas, mano Aqui já tem as manhas, mano Eu sou muito profissional nesse jogo Olha o tamanho dessa lua A lua é maior do que a minha vontade de comer um cu Vamos lá Onde que é esse negócio aqui? Pelo amor de Deus Já estamos chegando É só ir reto aqui Aí virar para a esquerda Aí você vira para a direita Aí você fica perdido porque você virou para o lugar errado Aí você vira para a direita Aí você entra nos matos Aí você pula tudo Aí você cai dentro do buraco, cai e morre Se não entendeu, infelizmente não tem como eu explicar novamente Opa 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 A friend A friend Meu Deus Mas vamos lá na velocidade da luz Na velocidade da luz Pronto, a entrega está nas mãos de Deus Ai, socorro Tá, poxa Minha nossa Minha nossa Pra que toda essa brutalidade? Ele não precisava, sinceramente Deixa eu escolher qual carro eu quero Eu quero esse daqui, o branco Branco é a minha cor predileta Já roubei o carro O carro já está todo fudido Só seguir aqui Aí vem para cá Aí depois você vem para cá Aí depois você vem para cá Aí depois você sobe Aí depois você vem para cá Aí depois você vem Morre Aí depois você morre no lago, tá ligado? Pronto, chegou, mano Tá pronto Tá pronto o sorvetinho Se fode aí, soltário Mano do céu Eu perdi minha farda Fui demitido Fui demitido Por quê? Será que é porque eu estava com uma puta no meu carro? Agora sim, moleque Olha esse cara aqui É muito mais rápido, velho É muito mais rápido Vou guardar esse cara aqui na minha garagem Minha nossa senhora Agora estou sem emprego O que de eu vou fazer dela minha vida? Ui, 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 ui Ui, minha nossa Será que o carro para aqui, mano? Ganhei 8 dólares Eu desempregado, mano Qualquer dólarzinho que vier Tá bem-vindo Não foi aqui que eu matei uns caras, mano? A missão era eu encontrar uma casa Eu quero guardar esse carro aqui Mas com certeza Meu carro predileto Também é o único que eu tenho, né? O que que aconteceu? O que é isso? Mas o que é isso? Vamos lá Vamos lá Que agora vai dar certo Esse carro é mais antigo do que minha rosa Cadê ele? Sou otário Ui! Mano, que perigoso Que perigoso, velho Meu Deus Ainda bem que esse carro é antigo O carro é antigo Não explodem nunca Caralho, iado Não! 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 Cadê? 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 Cheguei! Minha nossa cenoura Essas Essas mesões estão muito Difíciles Cadê? O cara mora onde, mano? Tu mora aqui, velho Não, não é possível 200 pila, moleque Ai, que delícia, velho Saiam da minha calçada, seus arruaceiros Saiam todo mundo da minha calçada Saiam da minha calçada Saiam, 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 saiam Saiam Esse povo fica vagabundeando aqui na frente da minha casa Não mais! Vamos lá fazer mais uma missão desse idiota Take Phil to the Warhouse Tô com sono, mano Acordei seis da manhã pra gravar esse vídeo Mas minha nossa, senhora Minha nossa, o que que aconteceu? Eu passei a cutscene e eu não vi, tá ligado? Mano, eu odeio missão com o tempo Porque eu faço merda sempre, tá ligado? Sempre, mano É tipo certeza que vai dar merda Puta que pariu, né? Mas vamos lá, mano Get the chocolate store O que que temos que fazer? Smash up the shopping stock Ai, que massa, velho Ai, que massa, mano Não, e o cara E o cara quebra os vidros O cara quebra os negócios Tudo com a mão, tá ligado? Ah É muito burro, né, velho? Ai, socorro Socorro Ai, foge Não, tô sendo espancado, mamãe Ai, ai Corre, 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 corre Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Mano Toma, seus otários Não, não, não Eu tô apanhando Eu tô apanhando Por que que tu não faz nada, maluco? Tu fica de braço cruzado Opa Opa Olá, senhora Como é que buzina? Opa Let's go, darling Será que se eu pegar esse carro aqui Ela entra? O quê? O quê? O que é que foi isso? Minha nossa Cadê ela? Vem Entra no meu carro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro Entra O quê? O quê? Não era pra você entrar no meu carro, não Entra no meu carro Entra, mas entra gostoso Deixa eu ver Esse carro é esse carro? É o mesmo Entrou Ah Que delícia, mano Ela tava me seguindo, cara Ela tava me seguindo Mas agora ela entrou Mano Em todo vídeo de uma rabininha Tem que ter isso, né, velho Nossa, aqui Aqui, gente 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 A gente tá aqui no meio de todo mundo Mas minha nossa Ela tá aqui roubando meus dólares Deixa os meus dólares Quê? Eu não entendi, foi nada Devolve meu dinheiro Ei Meu Deus Que banco É tudo duro É tudo duro Nesse jogo E aí, tio De boa Deixa eu só roubar o seu carro aqui Rapidinho Deixa Deixa eu só roubar o seu carro aqui Rapidão É rapidão, cara Ah, eu volto aqui Tu não vai me dar ele não? Então me dá a força Como é que mira? Não, eu quero mirar nele Aqui Pega, 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 pega 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 É muito burro, velho Meu carro vai explodir Velho Eu tô sentindo que meu carro vai explodir, velho E daí vai explodir bem do lado desse carro Deixa eu vir aqui no pente spray, vai Deixa eu vir aqui no pente spray, porque ninguém merece, né, velho Agora vai, moleque Agora eu tô sentindo Agora eu tô sentindo Ai, que delícia, cara Ui Ui Agora eu tô sentindo que vai, moleque Vem cá, vem Vem cá, vem Sou otário Sou otário Não Primeiro lugar não tem Olha meu carro abandonado aqui, cara Tu acha que eu paguei 100 dólares nele pra me deixar ele abandonado aqui? Mas é claro que não, mano Me dá ele aqui Mas rapaz Ui Ai sim, moleque Mas Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que foi mais um videozinho Bem rapidinho Rapidinho Caramba Deve ter dado umas 3 horas Porque esse eu gravei, moleque Esse eu gravei, velho Foi bem umas 3 horas que eu gravei desse daqui Uns 2 horas, por aí Então espero que tenham gostado Porque esse aqui vai dar um trabalhão pra editar Quantos minutos que tá de vídeo aí? Provavelmente deve estar uns 14, 15 minutos de vídeo Ou até menos Se eu conseguir Se eu tiver paciência pra editar isso, tá ligado? Mas então Espero que tenham gostado Confiram os outros vídeos Já gravei vídeo de GTA San Andreas GTA Vice City GTA 3 GTA 4 GTA Liberty City Stories E agora GTA Vice City Stories Se vocês gostaram Claro, deixa um gostei aí Se inscrevam no canal Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza? Mas Então é isso Galera Tchau 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 Tchau